Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Você gosta de bolsa? Você gosta de fashion? Trends? Quer saber quais são as bolsas que estão bombando e vão bombar no ano que vem? Então, você tem que acompanhar sempre o meu canal, porque aqui você vai ter as melhores informações. E hoje, como não diferente, trago pra vocês... Tcharam! Uma tote, uma bolsa. Claro, amo bolsa. E por que não falar dessa bolsa maravilhosa que eu comprei recentemente da MSGM, que é uma marca italiana que está bombando não só aqui na Europa, como no mundo todo. E vou fazer a review aqui pra vocês dessa maravilha, porque eu estou amando muito essa bolsa. Eu já falei pra vocês num vídeo anteriormente que eu voltei a minhas... retomei as minhas aulas de alemão, porque eu parei, devido ao Covid, né? Daí, voltei agora e ela já se tornou minha bolsa favorita, porque, nossa, ela cabe tudo e mais um pouco. Então, ela é em couro, como vocês podem ver, ela é super estruturada, ela é um couro que é super gostoso. Até agora, já usei ela por mais de um mês, ela não arranhou. Até então, ela é um pouco fácil de pegar, porque assim, como eu uso muito creme hidratante ou... Porque eu tenho historias e eu não sei se vocês já perceberam, em alguns vídeos vocês vão perceber que minha pele, ela resseca muito rápido em alguns locais, então eu tenho que estar sempre hidratando. E acaba que ela pega um pouquinho do creme, mas também não é muita coisa que eu só passo um paninho depois e sai facilmente. Eu amo, estou amando aqui essa bolsa, gente. Ela é muito funcional. Vamos lá, eu vou abrir ela aqui pra vocês, pra vocês verem como ela é por dentro, certo? Ela é um espaço único. Ah, isso aqui foi uma pouch que eu acabei colocando aqui dentro, porque tem como você encaixar aqui. Essa pouch não é da MSGM, essa pouch é da Oshklen, mas eu posso falar pra ela aqui em outro momento. Então, vamos lá. Ela aqui tem esse compartimento aqui, que é nessa cor lilazinha, que eu amo, essa cor pastel aqui. Eu não gosto muito de cor chamativa, mas como é aqui dentro, o que eu tiver que colocar aqui dentro, depois fica muito fácil de achar. Ela também tem outras cores, na cor preta, ela tem, essa bolsa aqui, ela tem várias cores, esse couro dela. Mas eu acabei optando por essa cor aqui, porque realmente eu gostei e achei bem funcional, sabe? Por ser uma cor clara, fica mais fácil de eu achar minhas cores aqui dentro, por ela ser, né, preta. Então ela é funda, então fica um pouco mais difícil se você colocar lá no fundo suas coisas pra você achar. Então eu amei essa cor aqui, ela é muito espaçosa mesmo. Eu coloco meus livros, eu coloco estojo, eu coloco uns dois, três livros, coloco garrafa d'água, coloco tanta coisa aqui dentro. Quando eu saio da aula, eu às vezes ainda vou no mercado, faço algumas compras, continuo colocando. Eu às vezes não fecho ela, né, porque aqui você pode fechar, tem esse, esse ímã aqui que você, né, você pode fechar ela. E é um ímã muito bom, porque ele encontra muito rápido, como vocês podem perceber. Ela fecha muito fácil. Então às vezes eu acabo utilizando ela aberta mesmo, como se fosse uma sacola de compras. Assim, já escutei falar de amigos meus que moram no Brasil e eles não acham seguro você ter uma bolsa aberta, né, morando no, em algum, dependendo do local, onde você for. Até mesmo aqui na Europa tem locais, sabe, gente, tem pessoas que não curtem bolsas assim, as totes, que ficam abertas, porque tem uma visibilidade maior do que tem dentro da sua bolsa, né. E isso aí você acaba perdendo um pouco da sua segurança. Mas eu tenho a minha bolsa da Versace, que ela tem um zíper, é em outro material, é em um nylon. Mas mesmo assim, eu ainda, desde que eu comprei essa bolsa, eu não estou usando mais a da Versace. Versace, inclusive, vou falar, vou até parar aqui um pouco, vou falar pra vocês. Se você está seguindo o meu canal, curta, comente, se inscreva no meu canal, porque eu vou começar a fazer sorteios. Especialmente a partir dos mil inscritos, vamos sim começar a fazer sorteios. Inclusive essa bolsa da Versace, que eu não estou utilizando desde que eu comprei essa aqui, eu estou pensando em fazer um sorteio para vocês. Não só dessa outra bolsa, como de muitas outras. Então vamos aí, comentar, curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Me ajudem, que eu vou começar a fazer sorteio para vocês também, porque a gente está junto nessa. Então vamos lá, voltando para a review. Desde que eu comprei a Versace, não estou mais utilizando. Estou amando aqui essa tote. E ela tem também uma alça ajustável, certo? Essa alça dela aqui, ela... É fácil, não é muito difícil de tirar, como a da Balenciaga. Como vocês podem ver, ela é super fácil de você tirar e colocar. Tem aqui também escrito MSGM, nesses... Não sei como é que se chama esse ferrinho. Se você sabe, eu já acho que tem que falar garrote, mas acho que esse não é o nome. Mas se você sabe, por favor, me ajuda e comenta aqui embaixo se você sabe o nome desse tipo de fecho aqui, certo? Que, inclusive, Alexandre Pavão, que é uma marca brasileira de bolsa, que eu quero muito ter uma bolsa dele. Eu já achei uma de Strass, que me encantou muito, mas ela estava um pouco difícil de conseguir. Então, estou ainda na busca de uma bolsa dele, que vai ser a minha favorita. E ele utiliza muito esses garrotes. Garrotes, eu acho incríveis, as bolsas ricas. Então, aqui você também pode, né, colocar. Tcharam! E aqui também, do outro lado, fica por dentro o feixe. E aqui você tem sua alça. Um problema, a alça dela é fina, certo? Então, como você tem uma tote e você tem a tendência de colocar bastante coisa aqui dentro, A alça fina, ela acaba incomodando um pouco e doendo um pouco quando você está, né, aqui utilizando ela. Acaba incomodando um pouco. Mas, eu utilizo mais ela na mão mesmo, quando ela está com a capacidade máxima dela, vamos dizer assim. E aqui também, como eu já falei para vocês, eu utilizo dentro da minha tote. Ela é pirarucu leather. É couro de pirarucu, né, couro de peixe. É uma inspiração que já tem da Neverfull, da Louis Vuitton, e da Saint Louis, da Goyard. Que são a Goyard lançou primeiro, essa Saint Louis tote. E depois a Louis Vuitton lançou a Neverfull. E é as duas bolsas cargo-chefe da marca. E elas vêm com a paut dentro, assim. Então, eu acabo colocando a minha paut aqui da Oshklen, aqui dentro. E fica muito fácil, quando eu quiser, coloco meus cartões, o dinheiro aqui dentro. E fica super fácil de eu acessar a minha bolsa, pagar, colocar aqui dentro, né. Fica super segura. Tem uma segurança muito boa essa bolsa. Quando, apesar de ela ser aberta, eu sinto segurança, porque eu coloco minha paut aqui. Ela tá aqui, né, segura. Então, aqui também tem o feixe. E, pra mim, eu não vejo muito problema nessa bolsa. Ela vai tá ganhando um 9 só por causa da alça. Porque a alça, ela deveria ter alguma parte mais grossa aqui, pra ter um apoio melhor no ombro. Se você tiver um apoio melhor no ombro, ela doeria menos quando você tá utilizando ela com a capacidade máxima. Gente, desculpa, porque hoje tá muito quente e eu preciso me hidratar um pouquinho. Vamos continuar. Então, eu não me incomodo com ela, porque eu acho seguro. Aqui onde eu moro, eu sinto que eu tenho segurança em utilizar ela dessa maneira. Mas, se você não a acha seguro, ela vai perder alguns pontos pra você. Comigo não me incomoda. A única coisa que me incomoda é essa alça, como eu falei. Vai tá ganhando um 9 por causa disso. Porque, fora isso, ela é perfeita. Ela cabe muito e mais um pouco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se encontra numa próxima. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal. E ative o sininho para receber as notificações. Vou terminar aqui o meu drink, porque tá muito quente. E a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo. E ative o sininho para receber as notificações. 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 E ative o sininho para receber as notificações.